A terceira linha da introdução, que é dividida em três partes da introdução, linha, sequência de acordes, sempre assim. A terceira introdução, mas pra finalizar, então seria um Ré Ré, Ré menor, que já não seria um Ré menor, seria um Ré 7, ou um Ré 7, mix, 6 bemol, menor, bemol, seria mais um Ré menor mesmo. Ele é oitavado, depois tônica segunda e terça menor, por isso tem várias versões, tem gente que toca em Fá, terça menor de Ré, ou Fá sustenido, terça maior, relativo, seria mais tendência, mas o original está em cima de Fá. Fá sustenido, ó, não, Fá sustenido, só aqui.